E ontem a gente mostrou aqui no programa um grave acidente registrado no cruzamento da rua Pio 12 com a rua Vitória em Cascavel. E gente, esse é um tipo de acidente que tem sido muito comum, mesmo com toda a sinalização e até por causa da falta da conscientização dos motoristas. Por isso tem sempre o mesmo alerta que é respeitar as leis de trânsito. Isso é muito importante. Não está lá para bonito o semáforo, não está lá para enfeitar a placa, está para garantir a segurança. Vamos ver na reportagem. Acidentes em cruzamentos. Acho que é irresponsabilidade dos motoristas. Em vias que tem semáforo é porque os motoristas que foram têm pressa para ir para muito lugar e não prestam atenção às vezes. Na maioria dos casos, são acidentes graves. Nesta ocorrência, como mostram imagens de câmeras de segurança, a pessoa que está dirigindo o carro tenta cruzar a rua Pio 12, no bairro Neve, em Cascavel, que é mão dupla. Logo atrás, na pista da esquerda, seguiu um motociclista, que não conseguiu frear e a batida aconteceu. O piloto da moto ficou em estado grave. E infelizmente, são muitos os acidentes registrados em cruzamentos no perímetro urbano aqui de Cascavel. Inclusive, voltamos no cruzamento, onde o acidente foi registrado no fim de semana, entre a moto e o carro. E a gente percebe uma boa sinalização a semáforo nas duas ruas, tanto na Pio 12 quanto na rua Vitória. A sinalização horizontal está um pouco apagada, mas mesmo assim é visível. Isso indica que realmente o acidente no fim de semana aconteceu por falta de atenção no trânsito. Não há nenhum erro de sinalização, nenhum erro de engenharia. O caso mesmo é o fator humano. É a falta de atenção à sinalização, é a pressa, né? É as pessoas querendo ter vantagem sobre os outros. Sobre este cruzamento específico, não foi difícil encontrar quem quase se envolveu em acidente. Aqui mesmo, esses dias eu estava saindo um fator e o cara curou o sinal vermelho aqui e quase bateu na motocicleta. Se pegar a direção, é preciso estar sempre atento no trânsito. Em cruzamentos semaforizados, não passe no sinal vermelho ou amarelo. O amarelo é sinal de atenção que vai vir o vermelho, então você já é para diminuir e parar em vez de seguir. É claro, se você iniciou no verde e depois veio o amarelo quando você está cruzando, aí você termina o cruzamento. Às vezes o cara não quer esperar terminar de fechar o vermelho, que está em dois estágios. Ele pega e passa, daí o de baixo também vem e bate.